Boa tarde, eu ensino a minha fala parabenizando os alunos da agência de publicidade da Universidade Veiga de Almeida pela iniciativa, em atendimento ao convite que a mim foi formulado, eu trago três sugestões de filmes para as férias. O primeiro deles é uma comédia, na verdade é uma produção nacional, uma produção brasileira intitulada Loucas para Casar. É uma tentativa frustrada, na verdade, de três amigas, no sentido de formular um casamento e o que elas não sabem, na verdade, é que o noivo é comum às três, é o mesmo homem. É uma produção bastante interessante, eu indico e eu recomendo. Num segundo momento, um drama intitulado Óleo de Lourenço. Esse filme, na verdade, retrata a dura realidade de um casal de historiadores, quando descobre que seu filho, de oito anos, no caso Lourenço, desenvolve uma doença degenerativa. E os pais, numa tentativa desesperadora, começam a promover um processo em prol da descoberta da cura para a doença dessa criança. E é uma proposta, antes de mais nada, bastante reflexiva, vale muito a pena. Por último, mas não menos importante, uma das minhas maiores paixões, que é um romance intitulado Closer, Closer, perto demais. Na verdade, o filme aborda uma trajetória, vamos colocar nesses termos, da Julia Roberts, uma fotógrafa renomada, uma fotógrafa bem-sucedida, num momento pós-divórcio. Uma tentativa de reconstrução da sua vida profissional e, sobretudo, da sua vida pessoal. É um outro filme que eu também indico. Tem uma trilha sonora sensacional, vale muito a pena assistir. Espero ter colaborado com as minhas sugestões.